Quem é a famosa que deu uma aula de paciência com o fã? Olha, eu vou falar uma coisa, eu achei isso bem raro assim. Ela não é uma pessoa lá pra melhor, a mais paciente que a gente conhece aí. Foi surpreendente, então. No meio artístico, é. Ó, é o seguinte, a Gal Costa, ela deu uma aula de paciência com o fã, que ele fez um pedido inusitado, ele pediu pra ela autografar 13 discos. LPs? Ele tem muito, LPs. Ele falou que ele tem muito mais, mas ele levou 13 pra Gal Costa autografar. um por um. E aí? Né? E, ah, porque ela, ah, Lombardi. Ah, trabalha, o cara, tem o vídeo, quer ver? Vamos dar uma olhada, ó. Ninguém diz, eu te amo como eu. Ninguém diz, eu te amo, ninguém diz. Olha lá, ó. Ela tá devagarzinho, mas ela vai... Não, é Ezequiel o nome dele. Ela reclamou? Não. O cara autografou 500 livros, não falou nada, ficou com o dedo assim, com a mão assim. Mais e três. Ô, ô, comiu. Quantos livros foram que você autografou aquele dia? Olha aí. É, então. Mil livros, cara. Olha lá. O dedo dele tá até duro, ó. Ela veio e ele vai falar com a gente, o fã. Vai? Vai. Fala aí, fã. Vamos ver. Prazer de conhecer a Gal. Consegui autografar 13 vinis e foi a Gal, tá, gente? Foi a Gal que pegou o vinil pra autografar. Só foram 13. Tem mais aqui, Gal. A gente se encontra. Não levei todos. Mal vejo a hora de reencontrar a Gal. Ainda tem muita coisa pra ser autografada, viu, Gal? Obrigado pelo carinho, pela paciência que teve comigo. E eu espero logo mais poder revê-la novamente e terminar a saga dos autógrafos. Beijo pra vocês. É, mas então, porque sabe que ela não tem muita paciência, então levou 13. A próxima vez é mais um pouquinho. Ele tem a coleção completa dela. Isso que é fã, hein, gente? Legal. Você sabe o que significa LP? Não. Long play. Eu tenho. Eu tenho a coleção do Roberto Carlos. Eu vou levar pra ele assinar. São 40 discos lá. É, ele vai mandar assim. Fica quieto. Vai lá.